Como desbloquear um motoqueiro fantasma em um minuto no GTA V Primeiramente você vai ser atropelado Você vai tirar uma selfie com pessoas malhando Logo depois vai tentar virar um mortal que não vai dar certo Você vai dirigir a nave do Dometo Cosrita entre os prédios do GTA V E vai fazer umas manobras muito, muito loucas Logo depois você vai estacionar a nave em um local muito, muito da hora E vai pular diretamente na piscina E galera, um recado rápido aqui pra você Se você quer o meu número de WhatsApp, ative o Seja Membro aqui do canal Mas não se esqueça, pergunte pro seu papai e pra sua mamãe se eles autorizam você ativar o Seja Membro É muito simples, você vai clicar no Seja Membro, leva o smartphone pra eles e pergunta se eles autorizam Se eles autorizar, você ativa, vai na aba Comunidade do canal Que lá vai ter o meu número de WhatsApp Vai pegar carona no trem do GTA V Subir nele e fazer parkour Você vai apostar uma corrida com nadadores profissionais E vai ser uma loucura E por último você vai até a casa 695 Vai pegar um lança granada e ir correndo até o motoqueiro fantasma Chegando próximo dele você atira várias granadas Sai de perto e aguarda por alguns segundos Então você volta até o local para muito, muito próximo do motoqueiro fantasma E conta até 3 1, 2 e 3 Tcharam! Você acabou de desbloquear o motoqueiro fantasma em 1 minuto no GTA V Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal do Maurício Moura Clica no sininho